Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E o vídeo de hoje é isso aí, 5 formas de você ganhar. Tem ainda uma renda extra aí que você pode ter vendo vídeos ou anúncios em vídeos. Dessa forma aí você vai construir sua renda extra. Vou passar aqui pra vocês 5 formas bem interessantes, simples, bem prático, que qualquer um pode conseguir adquirir, conseguir uma renda extra aí, tá? Então olha só, logo mais agora, depois dessa vídeo, começa o nosso vídeo. E antes de começar o vídeo totalmente, 100%, já começar a passar todos os aplicativos, tudo aqui, ferramentas e os sites que você precisa acessar, eu quero só pedir um único pedido aqui pra você, deixa um like aí no canal, tá? Deixa um likezinho pra engrandecer esse vídeo, compartilha pra mais pessoas ficarem sabendo, seus amigos também, pra que eles também consigam aí ter aí uma renda extra. Você sabe aquela pessoa que de repente tá precisando ter uma renda em casa, tem um celular só aí ou um computador que possa utilizar, compartilha, passe esse vídeo aí à frente, você vai estar ajudando também alguém a conseguir uma renda extra, tá? Olha só, e também, claro, se inscreve no canal, né? Se inscreve aqui no canal e já ative as notificações pra não perder nenhum outro vídeo, tá? Até porque tem muitos outros vídeos também que falam sobre esse mesmo assunto, não conseguiria trazer tudo em um vídeo só, então vai ter muito mais vídeos sobre esse assunto, então te inscreve. Bom, vamos lá pessoal, vamos começar com o aplicativo, tá? Já vou passar o nome dele, vocês vão, pelo menos no caso, vão visualizar, e eu vou colocar aqui na tela como que ele funciona, inclusive já até fiz um vídeo sobre esse, esse mais detalhadamente, você pode estar vendo, eu vou deixar no card pra vocês visualizar o vídeo, se você tiver interesse e quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto, sobre esse aplicativo. No caso agora aqui, entre todos esses cinco, eu vou dar uma grande demonstração deles aqui, e depois, claro, eu vou estar fazendo alguns vídeos separados deles também, né? E esse, em primeiro lugar, já até tem no canal aqui, basta você conferir todos os vídeos que tem aí embaixo, se você quiser, aqui embaixo na descrição, vou também deixar o link dos vídeos e também o nome destes aplicativos e sites que depois você pode estar conferindo. Bom, vamos lá. Muito bem pessoal, com o celular ligado aqui do lado, olha só, esse aqui, ó, Paidwork, tá? Você pode procurar aí na loja que você baixa seus aplicativos, muito fácil, você vai encontrar ele aí, tá? Para Android, tenho certeza, agora é sistema iOS, eu não verifiquei, tá? Mas para o Android, que é o que eu utilizo, tem. Então olha aqui, vamos clicar aqui, ó, e como eu sempre utilizo ele, já estou aqui nessa forma aqui, quando você vai abrir ele, vai estar dessa forma aqui, né? Vou colocar aqui na página inicial, porque até estava olhando ele antes. E olha só, aqui pessoal, ele abre dessa forma aqui, ele está em modo escuro, porque eu já mexi nas configurações, você vai clicar aqui nos três risquinhos aqui em cima, que é o formatozinho de Hamburg, e você vai vir aqui em configurações, para você fazer as devidas configurações dele, tá? Vai colocar e-mail, aqui ó, faturamento, né? Os dados que você precisa colocar aqui, no caso eu não coloquei ainda, vou estar colocando, tá? E o estilo de moeda, tá? Aqui no estilo de moeda, você vai colocar aqui, que você quer, o estilo de moeda aqui, você coloca reais ou dólar, tá? Então lembrando que, aqui você vai colocar, claro, Brasil, né? E lembrando uma observação, se você colocar a moeda dólar, você precisa atingir 10 dólares, para poder fazer o teu saque. Se você escolher real, é 35 reais, que você consegue, você precisa juntar, para conseguir fazer o primeiro site, primeiro saque, primeiro saque aqui no aplicativo, tá? Depois tem a privacidade aqui, e sobre você, você vai colocar aqui, teus dados aqui, idade, data de nascimento, e tudo mais que vai pedir aqui, tá? Vai ter bem, bom, primeiro passo é isso aqui, como eu falei, o link vai estar na descrição, falando um pouco mais, bem detalhado sobre este aplicativo. Clica aqui, vamos aqui na página inicial, para me mostrar como que você vai fazer, para usar essa ferramenta aqui, tá? Tem aqui, o último site de dias tem 1,14, que já estaria disponível, tá? Mas, como eu vou escolher reais, eu preciso juntar 35 reais, para poder fazer o primeiro saque, tá? Então, para nós usarmos o aplicativo, a gente clica aqui em cima, e vem simplesmente em ganhe. Ganhe é o que você tem, tudo aqui, centralizado, nessa opção de ganhe, tá? Aqui tem para jogar, você tem aqui pesquisas, você tem assistir vídeos, que é o intuito aqui, desse vídeo aqui, tutorial, tá? Então, olha só, você vai clicar aqui, em assistir vídeos, clique em ganhe, vai aparecer aqui, Fiber, você vai clicar aqui, em cima dessa opção aqui também, e aqui, pessoal, simplesmente vai aparecer, esse aqui, comece a assistir vídeos, olha aqui, assista o vídeo por 30 segundos, todos os vídeos são de 30 segundos, tá? Segundos para receber 0,9 pontos, tá? Então, basta você clicar aqui, vou até baixar o volume, um pouco aqui do celular, para não ter... Aqui, vai estar rolando um comercialzinho aqui, você tem que aguardar os 15 segundos, né? Ele está rolando aí, aguarda 15, 30 segundos, digo, e ele vai já contabilizar para você, os pontos que depois, vai se somando em reais, para você sacar, reais ou dólar, no caso, que você, qual você optar. Faltando aqui, 10, 9 segundos, vamos aguardar. Bom, ele terminou, pessoal, a gente clica aqui em cima, na setinha, né? Pronto. E no X, para fechar. Pronto, ó. Já dei uma mensagem aqui, você assistiu o vídeo inteiro, corretamente, e recebeu 0,9 pontos, tá? Então, beleza, é dessa forma aqui, que funciona. Se você tiver mais alguma dúvida, como eu falei, vou deixar link no card, para você assistir muito, um vídeo muito mais detalhado, sobre este aplicativo, tá? Então, você vai voltar aqui, ó. E aqui, depois, ele é bem explicativo, ó. Tem, aqui, no caso, já aumentou um pouquinho. Aqui, pessoal, olha só aqui, ó. Tem o faturamento, aqui, ó, analítica, tem tudo aqui, mas, na verdade, é um aplicativo bem simples, mas, com um objetivo bem interessante. Então, esse aqui, seria a nossa primeira forma, de ganho aqui, aqui, ó. Apareceu uma, observa, um aqui, ó. Ele, às vezes, se você começa a utilizar bastante, ou até mesmo, quando você começar, pode ser que apareça isso. Você simplesmente vai marcar aqui, vai escolher aqui, né, no caso, aqui, as, o que pede aqui, né. clica em verificar aqui, E pronto, você pode continuar aí, assistindo os seus vídeos, tá? Então, esse é o primeiro aplicativo, que eu queria mostrar para vocês, então, Paywork. Vamos lá para o próximo. Muito bem, pessoal, o próximo é um aplicativo também, tá? Que é também, que gera aí uma renda extra, tá? Não gera uma renda tão, vamos dizer assim, tão, valores tão altos, mas também é uma renda extra, eu acredito assim, que se você começar a juntar um pouco de cada um desses aplicativos que vão te pagar, para você visualizar, ver, assistir vídeos, e juntando com todos os que eu vou passar aqui, você consegue, aí, todos os dias, juntar um valor bem interessante. Lembrando também, que é o seguinte, às vezes a gente, às vezes não, né, a gente todo dia assiste vídeo, a gente todo dia acaba vendo vídeo, e acaba assim, vendo comerciais, vendo anúncios, e não ganha nada. Então, nessas formas que eu vou estar mostrando para você aqui, você vai acabar vendo vídeo, vendo anúncio, mas, colocando um valor aí, na tua conta. Então, isso é que vale, isso é muito interessante, por isso que o intuito do vídeo, ela é bom, por isso, deixa um like aí. Vamos lá para o próximo, então, na tela, então, para mim, vim aqui, na loja, onde que eu vou procurar aqui, e a gente vai procurar por esse aplicativo aqui, pessoal, você vai colocar ali, Ads Tube, vamos ver aqui, se é esse aqui, é esse aqui mesmo, pessoal, olha só, esse aqui, você vai clicar em instalar ele, vai instalar aqui o Ads Tube, é esse aplicativo que você precisa, clique em abrir, Bom pessoal, aqui é importante, depois que você clicou em abrir, ele vai fazer as perguntas aqui para você, para você já fazer um cadastro, ele é bem direto, então, aqui ele já puxa o Brasil, já vem com o número 55, você vai ter que só, simplesmente, colocar o seu número ali, tá? Pronto, colocou o teu número ali, pessoal, bem simples, ele já aparece assim, com um hello, oi, e o número do seu celular ali em cima, tá? Então, você simplesmente tem Watch ADS, tem um ali, você vai fazer o que? Vai clicar aqui no Watch ADS, ó, e já vai começar a rolar um anúncio aqui, para te visualizar, olha só, tem um videozinho, né, que é um anúncio, no caso, para você visualizar isso, vai fazer com que gere, aí, um valor para você, terminou o anúncio, depois que terminou assim, o videozinho ali do anúncio, né, você clica aqui em fechar, e pode ver que já apareceu dois, isso significa que são dois pontos, ó, aqui embaixo já diz que, ó, você precisa ter mil pontos, tá, para conseguir aqui, 0,5 dólar, tá, centos de dólar, então assim, é o bom que paga em dólar, né, o dólar é um pouco mais, é mais valorizado, então você clica aqui novamente aqui, e Watch ADS, e ele já vai começar de novo, isso aqui você pode ficar fazendo o dia inteiro, pessoal, você pode simplesmente, tá, trabalhando, fazendo suas coisas, simplesmente dá um clique ali, e ele vai fazer o que? Vai fazer, vai passar aqui, esse videozinho com anúncio, e isso aí vai estar contabilizando para você pontos, então, vale a pena também, você ter, esse aplicativo, ali no teu aparelho do celular, olha só, vai terminar aqui, terminou aqui, então a gente clica na setinha lá em cima, tá, e vai aparecer um xizinho ali, para nós fechar, olha, ele apareceu, já temos três pontos, tá, e aí você vai continuando aí, vai fazendo, somando seus pontos aqui, tá, e depois, para depois você solicitar aqui, nem o saque, tá, você vai colocar, bem provável, vai aparecer as opções, Paypal, é a mais tradicional, para que vocês depois façam, o saque, faça a conversão, dos pontos, por dinheiro, tá, então, essa aqui, é uma segunda alternativa, tá, Ads Tube, tá, e vamos para a próxima agora, próxima, e bem mais, mais interessante também, tá, vai melhorando aí, as nossas dicas aí, vão melhorando agora, vamos lá para o próximo, pessoal, antes de ir para o próximo, eu sugiro que vocês, cliquem aqui em, how to earn, para você ler o regulamento, clica aqui, tá, e vai, claro, traduzir aí tudo, né, você pega e coloca ali, num tradutor, para você entender, todas as regras, entender tudo sobre, este aplicativo aqui, como que ele funciona, tá, que é bem interessante, tá, para o vídeo não ficar muito comprido, eu não vou traduzir tudo, para ler tudo, isso aqui fica como uma, é, um teminha aí para vocês, mas é muito importante, que você traduza, e leia tudo, para depois você entender, tudo como que realmente, você vai ganhar, e até aumentar, sua forma de ganhos, no aplicativo, beleza, agora sim, vamos para o próximo, bom pessoal, esse aqui, eu considero um, mas muito interessante, além de simples, bacana, realmente, você é uma forma, que você consegue ter, um ganho, bem interessante mesmo, e eu vou mostrar agora, para você aqui agora, que é o, RedU, tá, eu vou mostrar agora aqui, vamos lá na prática, para nós, ver e conhecer, como é que é, essa aqui é uma plataforma, de site agora, não é aplicativo, sim um site, que eu vou mostrar para você, o nome desse site, vai estar na descrição, do vídeo, vamos lá, está aqui então pessoal, esse aqui é o site, está aqui o nome, para quem já quiser, de repente pesquisar, aí no seu navegador, já quiser, vai estar assim pessoal, e vocês sabem, que não tem problema, é só clicar com o botão direito, e traduzir para português, clicou aqui, o que a gente vai fazer, a gente vai clicar em conectar, mas vamos comentar aqui, um pouquinho, aqui nesse site, você tem isso aqui, ver anúncios, tarefas, pesquisas e vídeos, como o intuito nosso, é, conteúdo é vídeos, a gente já vai direto aqui, nos ver vídeos, mas para isso, você vai fazer o que, vai se conectar, e como que você vai se conectar, aqui no caso, no caso eu já tenho uma conta, mas se você não tivesse uma conta, você ia fazer o que, ia clicar em juntar, ia preencher aqui, ia fazer o teu cadastro, ia preencher tudo isso aqui, pessoal, vai colocar nome, e-mail, e-mail, vai repetir o e-mail, uma senha, senha segura, um primeiro nome, sobrenome seu, o gênero, aqui tua data de nascimento, preenchendo tudo, tem que preencher tudo, e aqui pessoal, se marca todos esses quadradinhos aqui, marca todos eles, tá, clica aqui, que não sou um robô, ou cache, e, dá um continuar aqui, e pronto, teu cadastro, tá pronto, depois que você finalizou teu cadastro, aí sim, você vem em conectar-se, eu vou entrar, então, com a minha conta, muito bem, acabei de entrar com a minha conta aqui, então, é essa conta aqui, tá, e você vai vir aqui, depois que ele logou, vai vir para essa parte aqui, e a gente vai fazer o que, já vai clicar aqui, e vamos vir aqui, vou traduzir, é mais fácil, em ver vídeos, tá, então, o que acontece, ver vídeos, e o bacana, que você vai poder escolher, o tipo de vídeos, que você tem interesse, a melhor vida, celebridades, comida, jogos, tudo, você pode escolher, qual o estilo de vídeo, que você deseja assistir aqui, tá, para que você comece, a ganhar, né, e o que acontece aqui, pessoal, aqui, tem tudo explicadinho, começando, tá, então, se não ficar bem explicado, aqui no meu vídeo, você pode também, estar lendo tudo aqui, tudo como que ele funciona, para você conseguir, juntar aí, os seus valores, aqui em cima, tá, eu acabei hoje, de fazer um valor, aquele, que eu estou testando, a ferramenta hoje, acabei já vendo os vídeos hoje, entrou um bom valor, ainda não apareceu aqui, mas logo vai estar disponível aqui em cima para mim, mas vou mostrar, ainda mesmo assim, como que funciona para vocês, clicou aqui, então, você vai escolher aqui, vou escolher aqui, qualquer um aqui, bom, pessoal, apareceu aqui, tem 6,6 aqui, de pontos, ele já vai abrir aqui, vou só tirar o som, deixar ele mais baixo aqui, para não ter direitos autorais com o YouTube, então, aqui vai, já podem estar vendo, que está aqui, ads, vai estar rolando, um anúncio, aqui, e esse anúncio, ele já vai estar, olha, mais um anúncio, vai estar rolando anúncio aqui, pessoal, você deixa rolar, o que sugiro fazer, de repente, deixa o teu computador, está ali, de repente, você foi, saiu, fez alguma coisa, foi descansar, foi deitar, sei lá, deixa ligado, deixa rolando os anúncios, deixa rolando os vídeos aqui, quando você voltar, você vai ver, o quanto aumentou aqui, ele vai abrir essa plataforma aqui, você pode também estar vendo aqui, transfer points, que é inglês, se você quiser deixar, uma explicação aqui, RedU é a plataforma, que nós criamos o cadastro, no primeiro momento, que a gente acessou, certo, ela já está aqui, como vinculada, vou colocar, traduzir aqui para vocês verem, vinculado, e se eu quiser desvincular, também posso, mas não tem porque, a gente desvincular, porque a gente tem que deixar vinculado, se eu clicar aqui, vai dizer aqui, no mínimo nove pontos, é necessário para fazer, a transferência, então precisa ter nove pontos aqui, ver histórico, se você clicar em ver histórico, você vai ver aqui, que eu mandei aqui, 36, aqui, já transferi lá, para RedU, ainda não entrou lá, nove pontos, que eu precisava, eu mandei 36, então, está legal, logo vai estar entrando, quis mostrar aqui, para vocês verem, que realmente vai entrar, o valor aqui, não chegou ainda ali, mas logo vai, está aparecendo lá, então, voltamos aqui, e sobrou, tem mais seis, para vocês, assistindo mais alguns vídeos, aqui, logo, logo, ele já chega a nove, eu transfiro, para lá também, só clicar aqui, para transferir, e pronto, não tem, é bem facilzinho, para você, você fazer a transferência, aí você volta aqui, volta aqui, e continua, vendo os vídeos, deixa rolar aí, deixa rolando, e ele vai, contabilizando, e vai aumentando, para ti aí, os vídeos, tá, aqui na plataforma, pessoal, quando você quiser, ver os seus ganhos, por exemplo, receber, fazer o teu saque, aqui, vai ter o pagadores, que o mais famoso, como eu já falei, em outros vídeos, é o Paypal, se você não tem uma conta, crie uma conta Paypal, vai ter o teu valor aqui, histórico de pagamento, você pode visualizar, e o pagamento mínimo, é de um, um dólar, no caso, para Paypal, e outro, aqui está bem explicado, aqui para você, então assim, tem o teu valor aqui, você vai clicar aqui, para solicitar o pagamento, e ele vai, para a tua conta Paypal, porque já está marcado aqui, então simplesmente, os valores estão aqui em cima, chegou um determinado valor, aqui que você quer sacar, ele quer, transferir para a tua conta, da Paypal, para depois transferir para o teu banco, só está, valores disponíveis aqui, e está tudo certo, então aqui, o pessoal já tem, vídeos rolando aqui, está, vídeos rolando, e você pode também, criar outras contas, também está, para você, deixa eu até, atualizar aqui, ver se aumentou, alguma coisa aqui, ou não, não, ainda não, então vamos deixar rolando, deixar rolando, aí, eu vou, nesse caso, vou deixar rolando, tá, e quem sabe, até o final do vídeo, se aumentar alguma coisa, aqui, eu já mostro aqui, para vocês, o realmente, o aumento que teve, se chegar, de repente, a nove, a gente faz o que, já faz, o resgate, aqui, para mostrar para vocês, então, deu para entender, bem simplesinho aqui, então, pessoal, essa aqui, seria então, a outra plataforma, a RedRue, terceira plataforma, então, de ganho, para vocês, aí, vamos lá, para a próxima agora, bom pessoal, agora, vamos lá, para a próxima, a próxima plataforma, aqui também, é um site, também, que é o Intube, tá, dei até uma bisoiada, ali, uma olhada do lado, aqui, para ver se eu falei, o nome certo, e o Intube, tá, então, vamos lá, vou mostrar para vocês, como é que ela é, o Intube, então, é essa plataforma aqui, o pessoal, o nome vai estar aqui, esse é o nome, tá, vai estar ali, na descrição, do vídeo, tá, traduzindo, então, aqui para português, então, olha aqui, ganhe dinheiro, assistindo, novos vídeos online, tá, então, você pode estar, dando uma lida, aqui na plataforma, como que funciona, para você entender, direitinho, como que funciona, tá, entrou na plataforma, aqui pessoal, sendo indicado, ou, enviou para algum amigo, ó, confirma, mesmo assim, que seu amigo entrar, você ganha um, e seu amigo, ganha cinco, tá, então, assim, bem interessante, vale a pena, você fazer o cadastro, para testar, tá, faça o teste, aqui, tá, aqui também, uma forma de ganhar, tá, ver vídeos, anúncios, comerciais, filmes, programas de TV online, e de maneira perfeita, ganhar dinheiro no YouTube, tá, ser pago, a medida que o dinheiro entra, você pode transferir, para a sua conta bancária, conta PayPal, e outras opções, então, tem tudo aqui, bem explicado, parceiros, e tudo mais aqui, e aí, simplesmente, clica aqui, iniciar, ou, você vem aqui, inscrever-se, para fazer uma conta sua, para começar a utilizar, tá, tem aqui, vou fazer meu cadastro, agora, junto com vocês, depois que você preencheu, todos os seus dados, pessoal, aqui, tem aqui, para salvar, vamos salvar, vamos adicionar, depois que você preencheu, todos os seus dados, que pediu, criou a tua conta, e olha só aqui, saldo 5, já temos aqui, então, o sistema secreto, tal, tal, já temos 5 dólares aqui, então, aqui dentro, tá, e olha só, aqui do lado, é bem simples, olha só, aparece aqui já, para você ver o vídeo, e o valor, que cada vídeo, vai te pagar, então, olha só aqui, esse aqui, por exemplo, que está aqui, esse aqui, vai pagar, para nós aqui, 0,61, então, vamos clicar aqui, e o bom, que já é aqui, a gente clica aqui, esse vídeo, está disponível, após, 34 segundos, então, vamos clicar nele, deixa eu ver aqui, aqui, clica ali, no play, clica ali, no play, e deixa rolar, olha aí, muito bem, olha só aqui, então, apareceu aqui, completo, completado, com sucesso, você ganhou, 0,61, olha aí, vamos atualizar aqui, 5,61 dólares, dólar, pessoal, 5,61 dólares, tá, quanto está o dólar aqui, aí, quanto é, 5,61 dólares, em reais, aqui, olha aí, olha aí, 30 reais, 30 reais, aí, aqui, 30 com 34, 30 reais, então, aqui, 30 reais, já tem aqui, tá, então, olha só, clica aqui, ó, vamos escolher aqui, um outro, esse aqui, paga 32, esse aqui, 52, esse aqui, 56, então, vamos por aquele, que paga mais, claro, aí, clica aqui, vamos assistir, não há necessidade, nem clicar em cima, então, olha só, pessoal, aqui, ó, pronto, vamos clicar, clicar agora em completo, olha aí, vamos ver, ó, beleza, ganhamos mais 56, tá, e vamos fazer o seguinte, ó, vamos atualizar, 5,61, estamos com 6,17, já, agora, vamos clicar aqui, nesse aqui, e vamos fazer 17, 17, não, 7 dólares, aí, vamos lá, vamos traduzir aqui, para ver o que é isso, esse vídeo está disponível, após 23 horas, e cinquenta, não, beleza, tava bom demais, né, e esse aqui, vamos ver, esse aqui também, e esse aqui, no caso, a gente tem, esses vídeos aqui, todos disponíveis, para ver agora, então, olha aí, vamos ver esse aqui, depois a gente pode ver, esse, pode clicar em completo, né, aí, ó, completou mais 52, então, atualizamos aqui, ó, vamos ver aqui, seis e sessenta e nove, beleza, vamos ver esse daqui, esse daqui, provável que não vai dar para assistir, também, né, não dá, esse aqui, também não, esse aqui também não, porque a gente viu agora, esse aqui, e depois esse aqui, vamos lá, e olha só, mais 47, então, vamos atualizar aqui, mais 47, 7 e 16, e vamos finalizar, com esse aqui, então, ficou em completo, a mensagem, de mais 32, vamos atualizar, e ver com quanto, a gente finalizou aqui, vendo 5 videozinhos, de 34 segundos, 7 com 48, 8 pessoal, quanto que é 7 com 48 dólares, vamos colocar aqui, então, olha aí, 7 com 48 dólares, em reais, quanto que é isso, 40 reais, com 48 centavos, então, aqui, 40 reais, é o que você pode estar fazendo, a cada, vamos dizer aqui, uma vez por dia, então, digamos que seja, 40 reais, por dia, tá, fazendo nesse, nessa forma aqui, tá, então, olha só, e se você juntar, com os outros, com os outros aplicativos, que eu mostrei, com outro site, que eu estou mostrando, já está para você, faturar aí, é, uma boa verbazinha, aí, uma boa renda, no dia, bom pessoal, depois que você juntou, aqui o valor, então, a gente já viu, ali, quanto que dá, 40 reais, então, você vem aqui, você vai clicar aqui, pessoal, em retirar, para você escolher, a forma que você vai fazer, a sua retirada, tá, clica aqui em retirar, vai aparecer, essas opções aqui, ó, mas, ó, vamos desconsiderar, já, essa, e vão direto aqui no Paypal, tá, que é mais interessante, ó, para você conseguir fazer, seu saque, você precisa ter 80 dólares, tá, ó, seja pago por transferência direta, na sua conta, então, se tiver aqui, 80, 100, 150, você consegue, já, fazer o seu saque, mas, você viu que aqui, ó, em poucos minutos, aqui, no caso, a gente já fez, esse valor aí, cadê aqui, ó, a gente fez o valor de 40, né, a gente fez ali 7 dólares, então, para você chegar aos 80 dólares, aqui no caso, não é tão difícil não, tá, não é tão difícil, até porque, o que acontece, você vai estar fazendo 40, por dia, 40 reais por dia, então, 80 dólares, daqui a pouco, você já atinge rapidamente, vai depender do teu empenho, e 80 dólares, para você ficar mais faceiro, e alegre, e já, querer começar agora mesmo, fazer, olha só, quanto que é 80 dólares, para você ter, um incentivo, vamos lá, 40 dólares em reais, fica, olha aí, simplesmente, 40, 80 dólares em reais, você vai ter uma rendazinha aí, de 432 reais, tá, então, o nome deste site, vai estar aí na descrição, espero que você tenha gostado, somente esse site, e já, quero que, você fique muito feliz, deixa o like, e comenta, que se você gostou desse vídeo aqui, se você gostou, de ter conhecido, essa plataforma aqui, tá, pois claro, vai em teu perfil lá, pessoal, e ajusta ele, se você não ajustou, tá, dá uma, olha as preferências, conheça essa plataforma, tá, o vídeo vai ficar bem comprido já, mas, para detalhar bem, você precisa acessar um pouquinho, ele conhecer depois, a plataforma, mas claro, que aqui, eu já mostrei, como que funciona, tá, então, clica aqui depois, em painel, para você continuar aí, a assistir, tá, então, aqui ó, após 23 horas, no caso, é amanhã, né, eu vou estar, com todos os vídeos aqui, disponíveis de novo, para fazer aí, meus 40 dólares, novamente, 40 não, digo, mais 7 dólares, e vamos, vamos aumentando cada vez mais, até chegar nos 80, e sacar aí, os 400, beleza pessoal, vamos lá, para a próxima dica então, muito bem, pessoal, e a última dica aqui, a última, e olha, muita gente já conhece, muita gente também utiliza, e se você não utiliza, vai saber, que é aqui, eu vou colocar aqui, eu não vou nem falar o nome agora, vou colocar no meu celular, é um aplicativo, celular, tá aí já, pessoal, e olha só, não precisa nem procurar o aplicativo, que está sempre aqui, está sempre rodando aqui, que é o quê? é o Kawai pessoal, o Kawai paga mesmo, então olha só, clica aqui, o pessoal está aqui no Kawai, para você ver os vídeos aqui, então tem várias formas, que eles te dão, de pagamento aqui, e olha aí, vamos lá, vamos ver os videozinhos, você acaba vendo videozinhos aqui pessoal, vai vendo vídeos, vai vendo os videozinhos, e multiplicar agora, você vai ter tudo, durante o tempo, que você vai vendo o vídeo, você vai ganhando pontos, para depois fazer resgate, e sacar em dinheiro mesmo, então aqui, também outra forma, é uma plataforma, que você fica vendo vídeos, vídeos interessantes, legais, de comédia, de tudo que você, quiser visualizar, é claro, e o que acontece, depois, você resgata, e saca, esse teu valor, aí que você desejar pessoal, muitos vídeos legais, aqui, tá, então olha só, clica aqui, ó, você tem bônus, tem muitas coisas aqui, ó, e olha aqui, ó, agora, olha só, clica aqui em receber, aí ó, 700 KW Gold, eu já recebi agora, tá, então, ganha também 36, por indicação, então, você tem esse aplicativo aqui, você pode estar enviando, pegando um link, enviando aí, para os seus amigos, familiares, todo mundo, e olha só, vai render aí 36 reais, que já vai direto, para você sacar aí, esses 36, cada pessoa aqui, que entrar aqui, criar a conta, no KW, ó, que clica aqui em receber, aí ó, já aparece aqui, ó, convide amigos, que não usam KW, há muito tempo, também podem ganhar dinheiro, ó, beleza, entendi, e você copia, esse código aqui, ó, copiar, tem um botão ali, ó, esse código KW, ó, 804, tal, que aparece ali, você copia ele, e ó, aqui embaixo, já aparece as redes sociais, e dispara, pessoal, convida, teus amigos, convida todo mundo aí, que você vai estar recebendo aí, um valor, bem legalzinho, também na hora, tá, e também, claro, já recebe os valores, assistindo os vídeos, tá, então, olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou voltar, e olha aqui, tem um saldo de 8 reais aqui, eu tenho 2 mil e poucos KW aqui, se eu quisesse aqui, resgatar esses pontos aqui, então, simplesmente vem aqui, ó, clica aqui, em resgatar, ó, vai vir, vai, ó, 0,21, clica em resgatar, ok, pronto, 8,58, já aumentou aqui, 8,37, foi para 8,58, e vai aumentando aí, somente vendo os vídeos, pessoal, olha aí, vai aumentando e mudando aqui, olha, recompensa para o checkout, tal, aqui, ok, então, é bem legal, e bem bacana, Kawai, esse aqui, esse aqui também, é um outro aplicativo, que rende, uma renda extra, aí, para você também, juntando todas, essas aplicativas, aí, vai te dar uma renda extra, e os outros sites, que eu mostrei ali, muito bom, né, muito bem, pessoal, olha só, sinceramente, espero que você tenha gostado, eu sei que talvez, algum desses aplicativos, eu sei que, de repente, você olhou, ah, você não ganha muita coisa, não, mas, viu ali, que tem esses, principalmente, os dos sites, os sites ali, pessoal, dá para tirar uma renda, bem legal, tá, o Intube, por exemplo, esse site, que eu passei por penúltimo, agora, aí, para vocês, olha, se você ficar todo dia, fazendo essa renda, aí, você, com certeza, vai ter uma renda, muito boa, aí, durante um mês, tá, então, foca aí, escolhe, de repente, um desses aplicativos, um desses sites, para você começar a utilizar, agora mesmo, ou, porque não todos, tá, se você tem bastante tempo, aí, é, como eu mostrei, aquele dos vídeos, que você pode também, estar deixando, o teu computador ligado, e deixa ele rodando ali, deixa passando os vídeos, que vai sumando pontos, para você, tá, o celular, a mesma coisa, estou aqui, por exemplo, falando, gravando, e eu só vou dando play, aqui no celular, e vou passando, vou assistindo os vídeos, bem tranquilo, e você consegue fazer, muito, muito, de uma forma muito prática, ou, se você conseguir tirar meia hora, uma hora, o teu dia, para fazer somente isso, e depois voltar às suas atividades, também, fica muito legal, espero que você tenha gostado, dessas dicas aqui, tá, desculpa, já desejar, que o vídeo ficou, muito comprido, espero que você tenha assistido, e gostado também, parabéns, a você, que assistiu o vídeo, até agora, ficamos juntos, até esse momento aqui, mas, vale a pena, tá, quando se fala em renda extra, vale a pena, pessoal, vou trazer outros conteúdos, muito mais vídeos legais, então, seja inscrito, nesse canal aqui, tá, e logo mais eu volto, com outras dicas, bem bacana, e mais renda extra, aí para vocês, aquele abraço, até depois, tchau, tchau.